Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está a caminho da Argentina, onde se encontra hoje com o presidente argentino Maurício Macri. Eles vão discutir a retomada do crescimento econômico na região. O repórter João Pedro Neto, ao vivo do Palácio Planalto, tem os detalhes para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente. Como você falou, o presidente Michel Temer está em deslocamento para Buenos Aires. Ele embarcou pouco depois das 8 horas da manhã com o destino à capital argentina, onde tem hoje, portanto, uma reunião de trabalho com o presidente do país vizinho, Maurício Macri. Essa é a primeira viagem do presidente Michel Temer, a primeira viagem oficial a um país aqui da região, a um país vizinho. Como você falou, o encontro tem o objetivo de consolidar a posição de promover a recuperação dos fluxos comercial e de investimentos entre os dois países. Segundo o embaixador do Brasil na Argentina, Sérgio França Danese, há um clima de confiança crescente entre os dois países, especialmente por conta dos sinais de recuperação das duas economias. Ainda de acordo com o embaixador, há a expectativa de que sejam assinados hoje acordos bilaterais entre os dois países e também que seja feita uma declaração conjunta dos dois presidentes. São vários temas na pauta desse encontro, desde, como você falou, a recuperação do comércio e dos investimentos, também a questão do desenvolvimento na região de fronteira. A repórter Luana Karen já está em Buenos Aires e tem outras informações. O presidente Michel Temer chega aqui a Buenos Aires no fim da manhã e segue direto para a residência oficial do presidente da Argentina, Maurício Macri. Os dois vão discutir ações para aumentar o fluxo de comércio e de investimentos entre os dois países. Temas como segurança e desenvolvimento da região da fronteira também vão ser tratados, além do Mercosul e das negociações externas do bloco. Os dois presidentes devem assinar acordos bilaterais e fazer uma declaração conjunta aos jornalistas. O Brasil é o principal destino das exportações argentinas e também o principal fornecedor de produtos ao país vizinho. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países foi de mais de 23 bilhões de dólares. De Buenos Aires, Luana Karen. Bom, e depois dessa agenda na Argentina, o presidente Michel Temer embarca na tarde de hoje ainda para Assunção, capital do Paraguai, onde também tem um encontro de trabalho em uma viagem oficial ao país vizinho, com um encontro de trabalho com o presidente paraguaio Horácio Cartes. Também há várias questões a serem tratadas aí na pauta desse encontro, entre elas também a questão do desenvolvimento da região de fronteira, especialmente aí em áreas como infraestrutura, comércio e também no combate a crimes ilícitos. Também deve ser tratada a questão do fortalecimento econômico e comercial do Mercosul e as negociações do bloco com a União Europeia. As relações bilaterais entre os dois países são fortalecidas pela grande presença de uma comunidade brasileira no país vizinho e tem como um dos símbolos maiores a empresa binacional de Itaipu, maior usina hidrelétrica do mundo em termos de geração de energia. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E olha, o Ministério da Defesa e o Tribunal Superior Eleitoral avaliaram que as eleições municipais transcorreram com tranquilidade neste fim de semana. As Forças Armadas reforçaram a segurança em quase 500 localidades. 27 municípios vão ter segundo turno. Os eleitores voltam às urnas no dia 30 deste mês. Neste domingo, a votação pelo país começou às 8 da manhã. Ponte Alta do Norte, em Santa Catarina, foi a primeira cidade a concluir a apuração. Considerando o número de eleitores, a abstenção foi de 17,5%. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, esse percentual foi menor do que nas eleições de 2014. E um dos primeiros a registrar o voto nas eleições municipais foi o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer chegou antes das 8 da manhã e foi o primeiro a votar em sua sessão, localizada na PUC de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Michel Temer falou sobre a importância das eleições para o Brasil. Mais um gesto democrático do nosso país, que vai firmando cada vez mais a sua democracia por meio de eleições. A equipe econômica do governo está reunida neste momento com o relator na Câmara, da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Vamos falar ao vivo com Paola De Horte, que está lá no Ministério da Fazenda e tem os detalhes para a gente. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está reunido com a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, o secretário de Acompanhamento Econômico, Mansueto Almeida, o secretário de Política Econômica, Carlos Hamilton, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e outros membros da equipe econômica do governo, justamente para debater a PEC 241. Essa é aquela proposta de emenda à Constituição que coloca um teto para os gastos do governo, que diz que a cada ano as despesas só podem aumentar no mesmo montante que foi a inflação do ano anterior. Isso deve valer a partir de 2017 e tem validade pelos próximos 20 anos. O relator dessa PEC na Câmara, Darcísio Pereira, que também está reunido com a equipe econômica aqui no Ministério da Fazenda, diz que vê um cenário favorável para a aprovação da PEC. Ele diz que ela deve ser votada na Câmara até o final de outubro e que então será encaminhada para o Senado. E na última sexta-feira, em um evento em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a economia brasileira já dá sinais de recuperação e que a tramitação da PEC 241 no Congresso favorece a confiança no atual governo. O fato de que isto já está em andamento no Congresso já faz com que a expectativa já melhore, e que a economia já começa a dar sinal de recuperação muito séria aí da situação, a economia continua em recessão. Mas a queda começa a se estabilizar e muitos setores já começam a dar indicadores de que podem já estar no início do processo de recuperação, que deve se confirmar e se consolidar no próximo ano. E com o aumento dessa confiança, o relatório Focus, que é aquele boletim realizado semanalmente pelo Banco Central, que consulta 100 instituições financeiras em todo o país, já melhorou a expectativa para a inflação deste ano, do ano de 2016. Há um mês, a expectativa era que essa inflação fosse de 7,34%. Na semana passada era de 7,25% e hoje já caiu para 7,23%. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri